Gente, na sessão desta segunda-feira, agora da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, a Priscila Salomão, que é uma médica psiquiatra, ela usou a tribuna da Câmara para falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês dedicado para falar sobre suicídio. E nesta segunda-feira, a médica psiquiatra Priscila Salomão falou sobre a importância dessa data. O mês de setembro é um mês que trabalhamos a prevenção ao suicídio. E, na realidade, o intuito maior é encorajar as pessoas a buscarem um atendimento psíquico de forma precoce, para que não chegam ao extremo de adoecimento, achando que a morte seja a resolução para o grau de problema e de sofrimento da pessoa. A médica destacou que em Três Lagoas existe uma rede de apoio para essas pessoas. Em Três Lagoas, nós temos uma rede de atenção psicossocial bem entrelaçada. Quando eu falo entrelaçada, é porque nós nos comunicamos para que a gente possa realmente oferecer um tratamento adequado e qualificado aos nossos pacientes. Essa rede de atenção psicossocial envolve desde a atenção básica, que são os postos de saúde, onde nós temos profissionais hoje específicos de saúde mental para acolher os usuários do SUS e encaminhar esses usuários, tanto para um clínico geral, se necessário, ou um psiquiatra, um psicólogo, seja no CAPS-2, em maior gravidade da situação, um ambulatório de saúde mental, quando os casos são mais leves e moderados, um CAPS-AD, quando existe uma dependência de álcool e drogas. Apesar dos casos de tentativa de suicídio, suicídio apresentarem redução neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, segundo a médica psiquiatra, o número de pessoas que vão em busca de atendimento tem aumentado em Três Lagoas. É grande o número, mas o que nós temos observado é que essa oferta do atendimento, hoje, de uma forma mais fácil, ao usuário do SUS tem colaborado para a diminuição dos números de suicídio. Então, se formos comparar os números de suicídio do ano de 2019 para o ano de 2020, já houve uma redução. E nós atrelamos isso à oferta mais fácil do paciente em sofrimento psíquico ao atendimento psíquico adequado e qualificado. Qual é a média de atendimento que vocês realizam à rede, de um modo geral? Olha, eu não sei quantificar exatamente para vocês, mas nós temos visto que, assim, a demanda cada vez mais tem aumentado. Aumentado realmente. Então, se a gente for colocar em números, a cada mês, a cada ano, a questão de a demanda tem aumentado realmente. Tanto é que nós temos hoje uma quantidade de psicólogos atendendo na rede muito maior, porque a demanda aumentou, uma quantidade de psiquiatras atendendo na rede em Três Lagoas muito maior do que antes, porque a demanda aumentou. Então, nós temos otimizado o tratamento, porque a demanda tem aumentado. E se nós não fizermos isso, o suicídio aumenta muito mais, os problemas psíquicos aumentam muito mais. Então, nós precisamos otimizar esse atendimento e os profissionais, eles têm vindo cada vez mais para agregar esse atendimento. Hoje é fácil conseguir um atendimento com um profissional da área? Quem precisa de um psicólogo, de um psiquiatra? Olha, o que a gente orienta os nossos pacientes a procurarem o posto de saúde como porta de entrada quando eles precisam desse tipo de atendimento. Lá no posto de saúde é fácil eles passarem com um profissional de saúde mental que está no posto de saúde, na unidade básica. E ali ele é acolhido, ele passa por uma escuta e ele é direcionado para o atendimento específico para esse caso. Então, é fácil sim, vai ao posto de saúde e busque esse profissional que ele vai te acolher, ele vai fazer essa escuta. Se necessário, ele te encaminhará para um psiquiatra, um psicólogo ou um caso específico aí de acordo com a sua necessidade individual. A pandemia, enfim, o porquê desses casos, doutora? Por que que vem aumentando? Quais geralmente são os problemas que as pessoas acabam recorrendo a esses profissionais, esses atendimentos? Nós temos visto, além da pandemia, muitos problemas de estrutura familiar, problemas na questão de desemprego, problemas sociais no geral. A rotina das pessoas, esse excesso de trabalho, pouca atividade física, pouco lazer, pouco descanso. Então, tudo isso em excesso tem culminado para o adoecimento psíquico da população.